Pronto! Pega! Meu amigo, o recrétimo já não precisa! Eu amo o canto! Que bom! O Tabinho não é, já foi! Quem Tabinho? É a Cátia! É assim uma pessoa muito especial! Ah, sou eu! É o CN! Eu! 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 O Tabinho! Ah, o Tabinho já foi? Eu! 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 Meu amigo, o secreto é desse tamanho! Felipe! Ah! 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 Vaya! Oh! Vaya! É! Vaya! 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 Mercy! Vaya! O Subinio juílias Vinícius, ao três anos de idade, já vai sofrer já. Vai, vai, vai! Leonardo, vai ter carcinha. Tô filmando. Não vai ter carcinha. Olha a carcinha dela. Tá vindo aqui, hein? Ele gostou, né? O presidente de Católico vai pra lá, pra cá. Ai, meu Deus, que tal. Rafa, rafa, rafa. Aí, Vinícius, também. Procura. Aí, depois tem um... Pô, vem lá no meio, para aqui na porta, muito longe. Vem lá no meio, vem. Deixa pra cá. Ele vai ficar de costa pra mim? Eu tô filmando, segura aqui. Ela tá assim, já, ó. Bem que ele falou que era ele, viu, Cátia? É eu depois, é eu. É lá, vai. É ele. Tá no chão, meu irmão. Tá no chão? Boa, não. Tá no chão. Ah, não. Ah, não acredito que você fez isso. 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 Você quer mais? Olha aqui, rafa assim, puxa. Eeeeh! Ele vai jogar tudo agora. Daqui, Pré, Patia. Daqui, bem. Ah, não acredito que você fez essa garrafa feia, não. Daqui, meu amor. Daqui. Ah, não acredito que você fez isso aобыlytal. Não acredito que você fez esse garrafa feia da mafia. América! Ei, não acredito que você fez isso aí. Não acredito que você fez isso aí, não acredito que você fez isso aí. Oh, é que isso aí. Isso aí. Nossa, 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 nossa. soldiers feita a lista. Sim, 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 sim